Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vou trazer pra vocês um joguinho pra mim considerado novo. É um jogo que ainda vai sair na Steam, mas a versão simples dele já é possível ser jogado no navegador. E cara, isso tem tudo, mas tem tudo mesmo pra virar uma febre, à medida que eles desenvolverem uma plataforma bem legal aí pra Steam. Bom pessoal, qual que é o joguinho? O joguinho é esse Agar, você acessa aí www.agar.io e você fala, cara, eu não vou jogar esse negócio. Mas se você joga uma partida ou duas, você vai querer jogar três, quatro, você não vai querer mais parar de jogar. E o que o jogo é? Basicamente ele é aquele sistema do Spawn, quando você estava na fase celular. Você lembra que você estava ali naquela fase celular, que você tinha que ir comendo os outros bichinhos e tal pra você ficar maior? Ok, é praticamente a mesma coisa. A diferença é que cada bolinha dessa daqui é uma pessoa jogando. E os comandos são, cara, muito, mas absurdamente simples. Você vai usar somente o mouse pra se movimentar até você conseguir mais ou menos umas 100 unidades de massa. Você vai só comendo essas pequenas bolinhas que vai te dar ali um tamanho básico, correto? Daí quando você chegar mais ou menos a umas 100 unidades, você tenta comer as outras pessoas. E como que você faz? Você simplesmente vem e absorve elas. Não tem que comer com uma boca nem nada. E se falar, é só o comando e só o mouse? Não. Existem outras coisas que você também pode fazer. Uma delas é você usar a barra de espaço que vai dividir tua massa em dois. Só que a massa, na hora que ela for dividida, ela vai dar um impulso na da frente. Então, o que acontece? Se vamos supor, você tem lá, tá, todo no tamanho legal, metade de ninja comeria aquele outro cara, você pode jogar um pedaço de você. Só que você acaba ficando muito mais exposto porque outras pessoas que nem eram tão grandes acabam ficando maior do que um pedaço teu e podem vir e virar totalmente o jogo. Um exemplo é que, olha só, cara, esse, esse, olha só a enrolação do que eu tô falando. Essa parte aqui agora, onde eu tava relativamente pequeno, na verdade eu era o primeiro do servidor, daí acabei sendo explodido ali e acabei ficando pequenininho. Mas em poucos segundos eu acabei me tornando novamente o primeiro. Justamente comendo pequenos pedaços de um cara que tava totalmente dividido. Eles falam, ah, o comando é só barra de espaço? Não, existem outras coisas também. Ah, e fora o barra de espaço você usar pra comer alguém, você quando vê que a coisa ferrou, você vai morrer de qualquer jeito, você tenta guspir metade de você pra frente pra você se salvar. E outro comando que tem também é o W. O W joga uma porcentagem bem pequena da tua massa, eu acho que deve gerar em torno de 1%, nessas bolinhas verdes, que elas são uma espécie de espinhos. E o que você faz? Você aperta W várias vezes ali, você vai enchendo até essa bolinha verde explodir. Quando ela explodir, ela vai jogar um pedaço com espinho em algum inimigo e tem a chance de estourar ele. Quando ele é estourado, você pode ir lá e comer aqueles pedacinhos de maneira mais fácil. Beleza? E fora isso, também essas bolinhas verdes aí, que você acabou enchendo elas, você também pode usar pra se esconder dentro delas, quando você é muito pequeno e tem alguém correndo atrás de você. Beleza? É um campinho de proteção também. Então assim, pessoal, é um joguinho tão simples, eu no primeiro dia agora que eu joguei, tentei fazer duas metas. Uma delas era ver qual que era o tempo que eu conseguiria levar pra chegar em primeiro lugar no servidor, que foi em torno de 4 minutos e meio. Foi o melhor tempo que eu fiz, a não ser uma hora que eu entrei quando eu resetou o servidor, até gravei um vídeo ali, mas não vou upar. Que tal todo mundo pequenininho, eu fiquei em primeiro lugar em 30, 40 segundos. E a segunda meta minha era ver qual que era a maior massa que eu conseguiria. E quase chegou em 14 mil, acho que deu 13 mil e 600, 13 mil e 700 de massa, como vocês vão conferir aí no vídeo. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fica o link na descrição de como você faz pra entrar no jogo. E cara, se você entrar nisso daí, eu não indico porque você vai viciar pra caramba. É uma coisinha que vai fazer você esquecer um pouco os jogos fodôs aí que a gente normalmente olha. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dê um like e compartilhe. Joga no Face aí. Ah, mais uma coisinha. Se você gostar realmente do jogo, tem como você jogar um multiplayer dele com amigos. Dá pra você abrir ali a parte de comando ali do teu navegador e conectar via IP no mesmo da sala do outro. Eu não sei direito como funciona, mas se alguém souber, passe na descrição que a gente compartilha na... Aliás, passe nos comentários que eu pego e compartilho a informação na descrição. Beleza? Até dou os créditos aí pra quem saber certinho. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Abraço, até o próximo vídeo e tchau.